Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Júnior Souza, sou colaborador do site do Sérgio Freitas onde eu coloco análise de jogos e artigos com conteúdo lá no site e vou trazer uma série bem legal para vocês sobre handicap asiático então vamos criar uma playlist totalmente voltada para esse tema que é um tema que muitas pessoas ainda tem dificuldade de entender cada vez mais vem novos adeptos para o mundo das apostas aqui no Brasil as apostas esportivas estão bombando e cada dia vem pessoas novas para cá consequentemente elas tem dúvidas e muitas dessas dúvidas é relacionada ao handicap asiático então vou gravar uma série, criar uma playlist todinha sobre o mercado de handicap onde eu vou explicar o que é o mercado de handicap qual a diferença entre o handicap asiático para o handicap europeu também irei falar sobre o handicap asiático no live tem muitas pessoas que tem essa dúvida muitas pessoas se confundem com o handicap asiático no live e claro, também vou falar sobre as linhas as famosas linhas de handicap que dá muita dor de cabeça para quem está começando nas apostas não sabe identificar e diferenciar uma da outra então vou explicar tudo vai ter um vídeo dedicado para cada linha com exemplos práticos para vocês entenderem melhor então vamos começar aqui com o mercado de handicap o que é o mercado de handicap asiático? então pessoal, o mercado de handicap asiático como o próprio nome diz, vem da Ásia e traduzindo para o bom português handicap é apenas objetivo qual é esse objetivo? quando você entra no handicap menos um o objetivo daquela equipe ela tem que cumprir aquele objetivo de ganhar com dois gols de diferença para a aposta ser ganha e com pelo menos um para a aposta ser devolvida então o objetivo é esse quando você entra no menos um o objetivo é a equipe vencer, cumprir esse handicap e vencer com dois gols para você sair com a sua aposta ganha então é apenas isso a tradução para o bom português é objetivo e o objetivo é aquela equipe que você entrou seja no handicap positivo ou negativo ela conseguir cumprir esse objetivo durante o jogo durante os 90 minutos e para que o handicap foi criado? o handicap, como todos sabem é o mercado mais profissional que tem é simplesmente pelo fato de que a maioria dos profissionais dentro das apostas trabalham com esse mercado é o mercado que está mais dentro dos sindicatos é o mercado que grandes investidores trabalham então, se você tem esse pensamento de ser punter seja lá o profissional ou tentar pelo menos ter uma renda através das apostas esportivas uma renda extra você tem que estudar muito sobre o handicap asiático é o principal mercado eu mesmo é o que eu uso eu acho que 80% ou mais das apostas que eu faço é no mercado de handicap seja pré-live ou no live e é o mercado que eu indico então, se você quer ter um futuro maior no longo prazo digamos assim trabalhar com investidores sindicato ter sua própria renda é muito fundamental você estudar sobre o mercado de handicap então, é basicamente isso o handicap, ele veio da Ásia e ele foi criado com o intuito de igualar um pouco as situações de jogo para o panter para o apostador ali que trabalha com aquilo ali ter mais um equilíbrio das apostas porque digamos aqui que o Flamengo vai jogar e abre o Flamengo pagando 1.40 o ML ou 0.5 pagando 1.40 então, nessa cotação o handicap, a linha principal do jogo vai estar ali entre o menos 1 e o menos 0.25 com odds de 1.80 mais ou menos então, é aí que o apostador entra o punter ele não vai pegar uma cotação de 1.40 ele vai trabalhar sempre com as linhas ali principais que no caso vai ser o handicap menos 1 nesse caso aqui que eu falei então, o que é que acontece? ao invés do panter pegar uma cotação de 1.40 ele pega o menos 1 ou menos 1.25 ali com odds de 1.90 2 que é o principal objetivo de um panter que é trabalhar com as linhas principais que elas ficam ali entre 1.80 e 2.20 então, esse é o que o panter quer apostar com o valor e com as cotações maiores então, o handicap ele foi criado com esse intuito de, digamos assim de nos ajudar porque seria bem complicado se não existisse o handicap e em jogos onde tem super favorito ao invés de você pegar o menos 1 menos 1.25 você pega uma cotação de 1.40 então, o principal ponto do handicap é esse é dar um equilíbrio maior a partida porque ficaria muito desigual jogar Flamengo e Bangu e você ter que entrar no Flamengo pagando 1.20 por exemplo entendeu? então, para isso existe a linha de handicap é equilíbrio e nos possibilita mais chances de fazer nossas apostas beleza? então, pessoal o vídeo de hoje é esse falando um pouco do mercado de handicap como funciona e eu vou trazer aí na sequência dos dias é a diferença entre o handicap asiático e europeu o handicap no live que realmente como eu falei muitas pessoas ainda se confundem e também sobre as linhas com exemplos bem práticos para vocês aprenderem beleza? então, se inscreve aí no canal do Sérgio deixa seu comentário deixa seu gostei fala se você ainda tem dúvida com alguma linha de handicap e compartilha com seus amigos beleza? então, fiquem com Deus e até a próxima valeu!